Ah, eu vou gostar, gostei Olha o que chegou Porque você tá doida Sabe o que chegou? O que chegou? Eu acho que é o meu teclado, meu móvel, eu acho que é o meu teclado E ela tá doida já chega, falando que as coisas é tudo dela Posso abrir? Vai logo, acelera sua furtadora de teclados É meu, não é seu Se tem alguma coisa que eu nunca vou entender é as guerras entre a Ana Banana e as embalagens Parece que ela está tentando abrir um cofre blindado, isso sim Quem que falou isso? Tá com raiva da mãe, hein? Ah, é como se a guerra com a embalagem não fosse suficiente E ela já começa outra guerra com a caixa do produto Se isso continuar, assim uma hora vou ter que chamar o tijolinho Para ensinar ela as boas maneiras na bicuda mesmo Tô sem unha Não entendi para o que ela quer as unhas Não tenho, eu comi minhas unhas Não entendi para o que ela quer as unhas Olha ela aqui se esforçando para abrir essa coisa de um jeito duvidoso Mal ela sabe que é preciso só fazer isso aqui Eu tô sem óculos, dá um tempo, dá um tempo Eu tô sem óculos, eu acordei agora Né? Nessa língua É, aqui temos nosso manual de instruções que mostra o que cada botão do teclado faz Cabo grosso? Caraca Tudo isso para durar o máximo de tempo possível Aqui a ponta do cabo é banhada a ouro também Meu Deus, eu tô com medo, o teclado é pesado Isso deve ser para o teclado não ficar escorregando pela mesa Nossa, que tecladinho macio É, pelos vistos ela já ficou doida por esse teclado Caraca, tem mais uma proteção ainda Bom, bem embalada essa coisa veio com certeza Com borracha no pezinho Vem com borracha, uma borrachinha para nos divisar Né? Esse teclado tá com cada detalhe pensado Gostei, hein? Vamos ligar ele? É tá na hora de ver essa coisa em ação Aí agora atrás da caixa do teclado fala quais os diferenciais Que fazem esse teclado melhor que os outros Esse teclado aqui é perfeito para um kit de giro Isso sim E então gente, o teclado ligado é assim Se vocês por acaso quiserem um teclado igual a esse O link está na descrição para vocês pegarem Aí essa coisa aqui como claro vai ter 30 modos diferentes Para você personalizar cada tecla com cada cor que você bem quiser Aqui nos números mais o FN Vocês colocam o teclado para ligar apenas as teclas de jogos específicos Aí depois vocês podem até configurar para outros jogos duvidosos também Aí do outro lado aqui no FN Mais ins vocês mudam as animação das cores também Vai ter vários modos para satisfazer todas as suas exigências como claro Gostei desse, hein? Olha Olha aqui do lado a luzinha É para além das luzinhas Nas teclas ainda tem luzinha à volta De Natal já nem precisa Mas comprar luzinha para árvore Só pendurar o teclado que já ilumina a casa toda O que você achou desse teclado? Ele é lindo E é muito macio Só que eu estou acostumado em um cutinho de teclado mecânico É aqui no mato ainda não chegou esse tipo de tecnologia Aí agora a Ana está vendo Se ela ainda se lembra Como se escreve o seu nome Mas assim o barulho dessas teclas não é Assim tão alto como os outros teclados mecânicos Isso é muito bom para já não acordar seu vizinho Do outro lado da cidade Apenas escrevendo alguma mensagem para alguém Gostei Olá teclado Aí se você se enfiar no seu canto escuro Fora do resto da humanidade É assim mesmo que esse teclado brilha no escuro Já dá para ver que as luzinhas dessa coisa é forte Eita gente mas olhem aqui só Como a Ana Banana não perde tempo nessa coisa Eu fui apenas soltar um cagão E nesse meio tempo a Ana Banana Nem pensou duas vezes E já instalou com o teclado no PC dela E fingindo que nada está acontecendo Foi desse mesmo jeito Que ela furtou o mouse também Olha a cara dela fingindo que não aconteceu nada E já até se enfiou no joguinho dela de vestir bonequinho Mas então agora assim Desse jeito ela já está mais perto de ter o seu kit completo de egiro Só falta começar a colecionar latinhas para ter a transformação completa Mas aí o link desse teclado está na descrição Então deixem o like se gostaram Inscrevam-se no canal Se ainda não forem inscritos E só mais uma coisa Sabe o que fazer com essa grande bunda gorda? Treme, treme, treme Tchau 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 Tchau